Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa CQV, Cidadania e Qualidade de Vida. E nada melhor para falar de cidadania e qualidade de vida, convidando os 15 vereadores eleitos. Estamos aqui hoje com o vereador campeão de votos, o segundo mais bem votado entre os 190 vereadores, ou seja, só tem um na frente dele e 188 atrás. Então é uma votação histórica para a sua primeira eleição. É isso, Felipe Maioli, obrigado por aceitar prontamente o nosso convite. A Câmara 3 vai te dar o teu primeiro oi para os nossos telespectadores. Olá, agradeço, Clasir, o convite e é isso sim, foi uma surpresa agradável, né? Essa votação expressiva, mas tudo isso fruto de um trabalho organizado para chegarmos nesse objetivo. Muito bem. O que tu atribui a essa votação expressiva? Olha, a campanha ela iniciou de uma maneira bem tranquila e bem organizada. E eu acredito que as pessoas compraram o nome, as pessoas elas ficaram do meu lado desde o primeiro momento. Então a coisa foi criando corpo durante a campanha e todas as pessoas se uniram de uma maneira tão agradável e tão boa, disseminando o nome, levando o nome adiante, porque só assim a gente consegue chegar nesse número, né? Porque se nós ficarmos somente entre os nossos amigos, a gente bate num certo teto, então quanto mais as pessoas disseminam o nome, levam o nome adiante, faz sentido para que a votação seja nesses números. Então foi um conjunto de fatores, conjunto de pessoas, com poder crítico, pessoas que conseguiam passar as minhas ideias adiante para chegar nesse número maravilhoso e chegar ao segundo lugar aí. É, uma votação realmente especial. É a primeira vez que tu vai para o voto? Primeira vez, primeira vez. A gente sempre parte, eu venho, a minha família, ela sempre se envolveu com a política, sempre de maneira indireta, nunca de maneira direta. E agora chegou a hora, pensei, por que não arriscar, por que não contribuir com as minhas ideias, com os meus propósitos? E então a gente colocou o nome à disposição e tudo deu certo. Agora vamos ter que trabalhar, né? Filhado há muito tempo no MDB? Sim, filhado há muito tempo, eu trago isso de berço, né? O meu pai me filiou, inclusive, ao MDB. A gente sabe que partidos políticos, se formos analisar as siglas, todos têm problemas, todos passam por um momento não tão interessante a nível de confiança, mas precisamos ter um partido para concorrer, né? Então a gente está no MDB desde que, acho que foi com 18 anos, que eu fui filhado e estamos aí. Agora vamos tentar levar adiante, quem sabe fazer algumas, entrarmos com algumas ideias para reformulação, para transformar algumas coisas, né? Temos vários objetivos aí para tentar pôr em prática. Um dos erros dos partidos, normalmente, isso não é só no MDB, no PP, no PTB, que era um partido forte na cidade, no PDT, todos esses partidos fortes perderam espaço porque não deram lugar para os jovens, né, Felipe? Os caciques continuavam mandando, achando que ia ficar internamente, e deu no que deu, né? É verdade, porque durante a própria campanha, a gente conversando com as pessoas, todas, todos, eu diria que, olha, 90% falavam nesse ponto que tu estás tocando agora. As pessoas, elas gostam muito da oxigenação, da reformulação, de novas ideias, de novas pessoas, isso é muito importante, eu acho que os partidos têm que aprender com isso, né? Construir novas lideranças para que as pessoas possam, porque as gerações, elas são assim, né? Passa de pai para filho, por exemplo, o meu pai, ele tinha os seus ídolos na política, consequentemente, não são os meus, e assim por diante, então as pessoas não podem se perpetuar, né? Elas têm que dar vez e voz para outras pessoas. E vez e voz só através do voto. Só através do voto, é uma forma de poder ter voz também, né? Porque não adianta ficar esbravejando, sem pôr a cara, sem tentar algo maior. Acho que uma das coisas que podem me favorecer a poder contribuir com as minhas ideias foi essa votação também expressiva, né? É um bom respaldo, né? É um bom respaldo. Tem que ser ouvido agora, inclusive no partido. Com certeza. Mas tudo isso de maneira bem tranquila, bem natural, né? Trocando ideias, acho que é o principal. Com harmonia. Com harmonia, é isso aí. Com harmonia e equilíbrio, né? Com certeza. Os caciques têm muita relutância em largar o poder, né? É, isso é uma coisa bastante interessante, até um assunto bom de se discutir, né? O porquê que as coisas, que as coisas elas não acontecem mais naturalmente, né? Essa renovação. Mas eu vejo que na própria casa também é difícil, nas próprias empresas familiares, na qual eu faço parte de uma também, a gente viu o quanto é difícil. Os meus pais, eles fundaram a nossa empresa e agora existe aquele momento que é um dos momentos mais difíceis, né? Função da pandemia. Função da pandemia e a função até de próprias ideias, assim, de eles aceitarem algumas coisas. Sempre foi feito assim e deu certo. É, não pode mudar porque não vai dar certo, né? Na época não tinha hotel entrega, não tinha o fast food, não tinha o iFood, né? Os aplicativos, imagina fazer isso aí, gastar isso aí, eles falam, né? É isso aí que faz parte, né? Faz parte da lida, né? Com certeza. Então, tu tinha uma expectativa que ia estar entre os primeiros ali dentro do partido, né? Mas, assim, te surpreendeu essa expectativa, assim? Como é que tu lidou com isso durante a campanha e no dia da votação? Que é, o coração acelera ou não? O coração acelera e, assim, ó, ele acelera nos últimos dias, mas durante a campanha a gente percebia que iria dar certo. Por quê? Porque a família envolvida, isso é uma coisa muito importante, né? A esposa, inclusive? A esposa, as minhas duas filhas, participando de vídeos, participando de... O próprio jingle da minha campanha que eu fiz, começou numa brincadeira lá na minha casa e a gente gravou com as minhas duas filhas participando. Que legal. Então, isso motiva muito, isso dá muito ânimo e depois quando tu começa a falar com alguns amigos, tu chama cinco, seis, sete amigos pra mais perto e esses amigos que não tem envolvimento nenhum, com partido nenhum, né? E não tem rabo preso com ninguém, eu diria assim, né? Então, com ideias boas e a gente conversa com essas pessoas. Depois formam um grupo muito grande no WhatsApp também, que foi uma coisa muito utilizada nesta campanha também. Tinha um grupo de quantas pessoas no WhatsApp? 150. É um bom número. Eu consegui fazer um grupo, mas as decisões eram tomadas por um grupo de sete amigos, de sete pessoas muito próximas. Estava muito organizado. Organizado, sim, muito mesmo. E então, a gente sentia pelo retorno que as pessoas nos davam que a coisa iria dar certo. Então, eu tinha quase que certeza que entre os três, quatro, cinco do MDB, eu iria ficar, né? Mas, na última semana, então, a gente se dedicou um pouquinho mais e as energias eram positivas que a gente sentia. Então, nesse caminho todo, a gente, bom, alguma coisa boa vai acontecer. E no dia 15, então, o coração aí, sim, aí bate mais forte mesmo. Aquela votação que não aparecia. É uma tensão total. E quando aparece a primeira vez e que tu tá bem, que aparecia bem votado e todo mundo já falando, tu tá dentro, tu tá dentro. E eu sempre com aquele pé atrás, né? Como tá dentro? Você só tinha um percentual de votos ali, né? Muito baixo ainda. Muito baixo. Aí vai às 10 da noite. Aí saiu o resultado aí, sim, né? A gente ficar extremamente feliz. Por quê? Porque eu feliz pelo trabalho que foi feito. Então, como foi um trabalho sério, um trabalho organizado, se não tivesse dado certo, a gente iria se questionar, né? Por muitas coisas. O que as pessoas estariam pensando. E, na verdade, deu tudo certo. E nesse dia foi alegria total daí, né? Coisa boa. Alegria com responsabilidade, né? Aumenta, né? Porque é uma alegria muito boa por ter conseguido e, ao mesmo tempo, tu já começa a pensar nas coisas que tu tem que fazer pra retribuir a essas pessoas que depositaram confiança em ti, né? Muita confiança. Muita confiança. Há quanto tempo tu trabalha no Anjo Kelly? Eu trabalho na educação há 20 anos. Ah, já? Tudo isso? Sim. Mas começou com 10 anos? Hoje eu tô com 45 anos. Não guri ainda. É, não. Já temos uma certa história. Olha, eu trabalhei durante 12 anos no Departamento Municipal de Desportos, que era o antigo DMD, isso aí, dando aula sempre, né? E depois eu fui pro Anjo Kelly, que já fazem 8 anos e sempre envolvido com a educação, com a... e, além disso, tocando o próprio negócio com uma empresa familiar que nós temos. Então, a gente sempre... Que é o Maioli Assados. Isso, isso aí, o Maioli Assados, o restaurante Maioli. Então, a gente sempre fazia essas coisas em conjunto, né? Porque, como todos sabem, professor não vive só de ser professor. Tem que sempre buscar algo mais, né? Porque não tá fácil as coisas. Então, nessa lida de professor, são 20 anos como educação física. 20 anos, sim. Sou formado em educação física, pós-graduado em iniciação esportiva, que eu sempre gosto da... que eu acho que o principal tá na iniciação, né? Como em todos os sentidos relacionados à educação, também, levando pro grande contexto. As séries iniciais são as principais, é onde ali que tu tem que trabalhar o mais sério possível, o mais organizado possível, porque daí que tu vai... que as crianças vão criar a sua própria... o seu próprio pensamento, já, né? Então, com a iniciação esportiva, também, eu trabalhei... sempre trabalhei com a iniciação esportiva, porque eu acho que é ali que as coisas... que as coisas acontecem. E sempre com muito prazer, né? Porque no meu passado, também, eu já fui atleta, sempre gostei muito do esporte, dessas questões de educação física. Então, isso já faz parte da minha vida aí, da minha trajetória. Te levou a fazer educação física pelo esporte que tu praticava? Sim, sim. Como eu participei das escolinhas do DMD, quando tinha 10 anos, 11 anos, então, a professora Rose Boneto era minha professora lá, então, eu sempre fiz escolinha lá, depois eu comecei a jogar no Vasco de Nova Milano, aí depois eu fui pro Brasil de Farropilha, aí tive uma oportunidade de jogar em São Paulo. Qual o clube? Em Marília. Ah, Marília. Na cidade de Marília. Só que aí ocorreu uma frustração, né? Quando eu assinei o meu primeiro contrato profissional, que aí foi a minha decepção total, né? Por quê? Porque o futebol amador... O futebol amador, não, desculpa. O futebol profissional, se tu não está num clube grande, ele tem muitos problemas. E o meu primeiro contrato foi no Guarani de Garibaldi e eu fiz um contrato de seis meses, carteira assinada, primeiro contrato. Passado três meses, o presidente do clube junta todos e se vocês querem entrar na justiça, vocês podem entrar. Caso contrário, o clube está fechado. E aí foi uma decepção muito grande, né? E aí eu percebia que a minha casa era mais confortável que as acomodações desses clubes de interior, a nível de concentração, a nível de várias coisas. Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. E aí tinha o estudar. E aí tinha que... Não conseguia conciliar as duas coisas. Aí eu optei em jogar o futebol amador e estudar. Eu acho que foi uma boa escolha. E como é que foi para a Marília? Foi muito bom lá. Eu fiquei... Foi um treinador aqui do Rio Grande do Sul, né? Quando eu passei pelo Brasil de Ferro Pilha. Então eu tive um atleta lá que ficou muito amigo meu. E ele era muito amigo do Ernesto Guedes. Opa! Nome famoso. Nome famoso. Então a gente passou por lá. A gente ficou lá em torno de nove meses a dez meses somente. Disputando um campeonato de juniores. Só que também com alguns problemas. Então não é só aqui no Rio Grande do Sul que os clubes de interior têm problemas. Lá também tem. Então durante um período foi muito bom. Só que chegou no final, teve problemas financeiros o clube. E aí a gente não tinha onde se alimentar lá. Então ou vinha... Ou o pessoal de casa mandava dinheiro para poder fazer as refeições. Ou lá não tinha. Então tu só ia... Tu almoçava no clube só. E o almoço não tão bom assim. E aí a gente... Assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque eu tentei fazer as coisas, né? E foi muito bom. Daí eu peguei e voltei. Sim, em casa com todas as mordomias, né? De uma família já estabilizada, né? Isso aí, com uma boa estabilização e tal. Mas foi muito bom, né? Foi muito prazeroso. Experiência. Foi muito... Isso aí, aprendizado. Aprendizado muito grande. Em face dessa votação aí, da coligação ser vencedora, tu teve algum convite do prefeito para assumir algum cargo? Isso é uma pergunta muito interessante, porque durante toda a minha campanha, as pessoas me questionavam. Vai ser vereador ou tu vai... Vai ser vereador ou tu vai assumir algum cargo? Eu respeito muito as pessoas que tomam essa decisão. Que vão para outros cargos após a candidatura de vereador e fazer a votação e vão para outros cargos. Eu respeito essa opinião de todos, mas eu não concordo com isso. Tem direito, né? Então, eu deixei bem claro para as pessoas que não, eu iria ser vereador. Então, como as pessoas já sabiam dessa minha ideia, com certeza os convites já foram para outras pessoas. Eu já tinha deixado bem claro que eu queria ser vereador. Inclusive, pais de alunos meus, do Ângelo Quelli, onde eu dou aula até hoje, eles questionavam. E alguns alunos, tá, professor, tu vai sair da escola, tu não vai mais dar aula para nós. Fiquem tranquilos, estou dando a minha palavra. Eu vou continuar na escola, vou continuar no restaurante e vou desempenhar a minha função de vereador, se eu conseguir. E eu vou cumprir com isso, né? O que foi dito tem que ser cumprido. Já começou a estudar a lei orgânica? Já conhecia as leis? Como é que está essa... É recente ainda, né? Sim. A lei orgânica, eu tive que estudar ela há muito tempo atrás, quando eu fiz o concurso público. Então, eu já, agora, estou dando uma lida novamente. Então, já algumas coisas estão mais familiarizadas. Mas lá eu estou lendo também, como é que lá dentro, internamente, tem... Regulamento interno. Regulamento interno. Regulamento interno. Esse aí, estamos lendo, estamos concentrados. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa e muitos detalhes que eu acho que com o tempo também a gente vai ter uma facilidade em se adaptar, mas sempre é melhor chegar preparado já, com algumas ideias. Porque você falou no começo ali de renovação e tal, e a eleição foi um exemplo, né? Onze vereadores foram renovados. Foi muito grande a renovação. Foi muito grande e eu tive o prazer já de conversar com alguns que se elegeram e que não faziam parte do meu meio. E eu tenho certeza que vamos fazer um trabalho muito bom, porque são pessoas com uma cabeça boa, uma mente aberta. Eu acho que as pessoas de Farroupilha podem ficar bem tranquilas, porque são pessoas de uma credibilidade muito grande e de um poder crítico também muito grande. Então, acho que coisas boas estão por vir, sim. E a vantagem de não aceitar o cargo, né? O problema da base aliada, que eu digo que é um problema nacional, a partir do momento que tu é da base aliada e indica vários cargos, tu fica naquela dependência do prefeito. Daí o teu senso crítico baixa um pouco, né? Sim. E isso se viu ao longo de vários governos, independente de partido, né? E tu tem certeza, sim, que os teus eleitores não vão se decepcionar nesse aspecto de ser fiel ao governo mesmo, tu estando junto a ele? Tu tem essa convicção que, se tiver errado, tu vai conseguir falar para o prefeito? O que tu pensou sobre isso, Felipe? Sim, a gente pensa também sobre isso. Na verdade, o eleitor que deposita confiança é aquele que... Na verdade, o que vota em todos, né? Eles querem que o vereador, além de todas as suas funções, eles gostam de transparência, né? Então, se aconteceram alguns projetos ou algumas coisas que estão acontecendo, esse contato de eleitor, vereador, eles gostam de ter, eles querem ter esse feedback. Então, eu não tenho esse medo nesse sentido, porque sendo situação ou sendo da mesma composição, né? Eu vou ter que transmitir, vou ter que passar para eles realmente o que está acontecendo. E se não for das minhas ideias, dos meus princípios, daquilo que está ocorrendo, bom, eu posso não conseguir êxito final. Mas que as pessoas que depositaram confiança, eles têm que saber o que realmente está ocorrendo, né? Então, esses medos eu não tenho, porque eu vou tentar ser transparente, né? A transparência, ela é fundamental. Isso aí, para manter aquela confiança, né? Para manter a confiança, isso aí. Porque nós, as pessoas que estão ali, que se elegeram, nós somos passageiros, a gente passa, né? Mas as pessoas, assim, o cidadão, a pessoa que está votando, depositando confiança, estão ali. As famílias estão ali, né? Então, por isso, nós temos que fazer uma coisa às claras e transparente, com certeza. O sobrenome não dá para mudar. O sobrenome não dá para mudar, com certeza não dá. Porque, assim, a partir do momento que você tem essa responsabilidade de ser um comerciante como você é há tanto tempo, né? E ser professor junto aí, você tem uma responsabilidade com os alunos. Há pouco tempo eu vi você conversando aqui com o nosso cinegrafista Bruno, que foi um aluno teu, então, isso aí dá uma responsabilidade maior, né? Sim. No dia a dia, né? No dia a dia, porque fica muito fácil as pessoas se colocarem na política e se não tem um nome... Eu prezo muito por isso, um nome a zelar, sabe? Parece um tanto quanto forte isso, mas eu acho que temos um nome a zelar, sim. A gente já construiu uma caminhada, professor há 20 anos, o próprio negócio da família recebe o sobrenome da nossa família. Há quanto tempo tem o restaurante maior? Há 17 anos. 17 anos. Passou por algumas turbulências também, há muito tempo atrás, e agora se estabilizou. Então, não podemos entrar na política e se deixar levar por aquilo que algumas pessoas fazem, que não são todas. Na política existem muitas pessoas boas também. Com certeza. E temos que tentar resgatar essa confiança no político, porque todos nós dependemos da política, né? Tudo passa pela política. Tudo passa pela política. Então, nós temos um nome a zelar, sim, e não podemos fazer coisas erradas ou fora daquele eixo, porque senão vamos ser cobrados, né? E vamos ser muito cobrados por pessoas de todas as classes, ex-alunos, alunos, pais, enfim, a sociedade como um todo. Principalmente os amigos, né? Amigos, principalmente, que também depositaram confiança, né? O amigo diz na cara, pô, meu... Justo, o amigo que é amigo, sim. É isso aí. Não vai, ele vai falar, ou tu tá fazendo isso e aquilo. Então, essas pessoas, inclusive, esses meus sete, oito amigos que fizeram parte dessa minha caminhada, eles vão ser uma espécie de meus conselheiros também. Legal. A gente vai manter pra trocar ideia, até pra mim levar algumas coisas, né? Eles vão me aconselhar também pra tentar andar nos trilhos, né? Pra não sair disso. Tu já tem uma formação muito boa, né? Não só pela família, mas pela tua história. Mas tem aquela, bó, o cara vai pra lá, ele vai se modificar. Eu, na minha convicção, da minha idade, eu tenho certeza que as pessoas não se modificam, eles se revelam. Sim. Boa. Eu também concordo contigo. Concordo. Porque muitos falaram pra mim, não vai, não entra. Por que que tu vai entrar? Aí tu vai deixar dessa pessoa que tu é. Falavam isso pra mim. Isso eu ouvi muito. Aí eu comecei a questionar, tá, mas então, se nós tivermos intenção de fazer algo melhor, então a gente não pode ir, porque a gente vai entrar lá e vai se modificar, bom, se eu entrar lá e me modificar como tu estás realmente falando, vou me revelar, bom, aí as pessoas vão conhecer realmente quem eu sou, que não é toda aquela beleza toda, né? Então temos a responsabilidade de ir lá e fazer coisas boas, sim. E o Fabiano, inclusive, eu gostei dos primeiros pronunciamentos deles e já te falei mais de uma vez aqui, que até é uma pergunta próxima que eu quero te fazer, né? Sim. A campanha em si pro Fabiano, eu vi assim, o Fabiano era uma pessoa antes da campanha e depois da campanha ele amadureceu mais ainda, né? Pelo trato que ele teve, talvez, com coisas que ele não tinha ainda notado como um gestor, como mais de gabinete, ou mesmo que ele tenha esse contato de atendente, no próprio Bob, que ele já falou mais de uma vez, ter o contato com o cliente, mas a campanha é diferente, né? Tu também sentiu na campanha, assim, tu acha que tu viu coisas na campanha que tu não tinha visto, que tu não sabia? Sim, sim. O que te chamou mais atenção, Felipe? Como é que eu posso te explicar isso? A gente percebe muitas coisas que até então a gente não tinha visto. Por exemplo, eu percebo muito, uma diferença muito grande nas classes sociais. Eu vejo isso em Farroupilha. A gente não, parece que não tem, mas tem, existe sim, uma diferença muito grande, né? Então, a gente tem que, a gente amadurece com isso. Por quê? Porque a gente reclama muito da vida, né? Qualquer coisinha a gente reclama. Só que nessa minha caminhada, eu vi muitas coisas que mexeram comigo. Muitas pessoas passando necessidade realmente. Muitas pessoas tendo problemas ali nas suas casas, pessoas, problemas de saúde, muito sérias, muito sério estes problemas. E de longo prazo, às vezes, né? Não é curto prazo, é longuíssimo prazo. É muito triste. Então, isso faz a gente se modificar assim, faz a gente ver as coisas de uma outra maneira, então a gente, aquela coisa explosiva de, tem que fazer tudo a curto prazo. Não, não, não. A gente tem que rever alguns conceitos. Tem que se rever também, né? Para, porque ali fora tem muitas coisas bem tristes e bem preocupantes que cabe a nós também tentarmos fazer alguma coisa por elas. Sei que é difícil, muito difícil, resolver o problema de todos, mas temos que pensar nisso sim. E a gente se renova, a gente faz uma análise muito criteriosa nesse sentido, porque é uma realidade bem dura, né? Então, temos que se modificar, sim. Isso faz parte. É normal, eu acho. É normal, né? Sim. Porque assim, eu fiz praticamente quatro campanhas também, assim, de visitar o primeiro de maio quatro vezes, né? Certo. E outros bairros também, né? E de gastar o sapato, né? E a gente vê coisas realmente que choca, mas também a gente vê coisas que o eleitor, de modo geral, ele quer coisas básicas às vezes, né? Coisas que poderia ser fácil de atender, mas que parece que o gestor, assim, fica preocupado em fazer grandes obras para garantir voto, mas aquele cidadão lá que está, às vezes, numa necessidade básica, que é uma poeira na frente de casa, uma luz que não foi trocada há cinco, seis meses, né? E tu também sentiu isso? Sim, muito, muito, muito. Eu diria que 90% também, 95% das pessoas, as pessoas falavam isso. A gente não quer nada mirabolante, eles usavam esses termos. A gente não quer nada, assim, que vocês façam coisas exorbitantes, grandiosas. A gente quer o básico, isso sim. Muita reclamação, realmente, poeira na frente de casa, buracos, esgotos, o saneamento básico, a iluminação, a segurança, são coisinhas assim, mas bem simples, realmente, realmente. Então, por mais dificuldade que as pessoas estejam passando, eles não te exigem coisas grandiosas. Eles querem realmente o básico. O básico. Então, façam o feijãozinho com a rosa, não nos abandonem, não sumam, não venham aqui só daqui a quatro, de quatro em quatro anos. Essa é a mais falada, né? É a mais falada. E aí tu começa a te questionar, pô, mas será que é tão difícil fazer isso? Será que é tão difícil? Por que é tão difícil fazer isso? Então, isso motiva cada vez mais para tentar ir buscar essas coisas. Então, além de toda a função que nós vamos ter de vereador, fiscalização, enfim, várias coisas, nós temos que ser a voz das pessoas, do eleitor para o executivo. Então, eu tenho que, durante as minhas tardes que eu vou poder fazer isso, eu quero fazer isso com bastante empenho. Andar por aí. O problema está onde? Está na lâmpada queimada? Vamos lá na Secretaria de Obras, vamos ver o que podemos fazer. Então, dessa forma, o eleitor, ele vai ver em ti uma pessoa que dá para confiar. Porque, bom, pelo menos, se tu não vai conseguir fazer isso, mas que tu está tentando, tu está tentando. É isso que eles querem, é essa proximidade. Então, é uma coisa simples, que eu até quero, se mais vereadores estiverem nos assistindo, que eu acredito que estão, vamos fazer isso. Se todos nós fizermos isso, todos irão ganhar com isso. Muito bem. Vamos encerrar a Câmara do Meio aqui, porque já, por incrível que pareça, nosso tempo já vai para 30 minutos. Que bom. Então, eu te deixo com as considerações finais, dando as palavras que tu quiser falar para os teus eleitores, porque agora tu é vereador de Farroupilha, não é só dos 1022. É verdade. Eu quero dizer para os meus eleitores e para todas as pessoas que estão nos assistindo, que podem confiar em mim. sou uma pessoa extremamente fácil de lidar, podem conversar comigo a qualquer momento e agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Glacir, agradecer muito à TV Cidade por essa oportunidade e agradecer também ao Fabiano Feltrin, ao Jonas Tomazini, que me deram a oportunidade de estar presente nesta campanha, neste trabalho e eu tenho certeza que vamos fazer um trabalho muito forte, muito intenso para podermos marcar algo, não simplesmente usar esses 4 anos como uma passagem, não, nós vamos passar e vamos marcar, podem ter certeza disso. Obrigado a todos. Parabéns.